Então, eu preparei o gesso, eu fiz esse vasinho simples, que eu já ensinei vocês fazerem. Olha, aqui tá as folhas, eu vou colocando rápido, só pra não secar o gesso, que hoje tá um pouquinho quente, ele seca rápido. Olha, eu vou pôr as folhinhas. Essa aqui eu fiz maior, pra dar um destaque, olha. Essa aqui também, maiorzinha. Eu vou preenchendo do jeito que eu achar melhor, isso, querida, do meu gosto. Aí, eu já coloquei elas aqui em volta, vou colocar essa aqui mais pra baixo, assim, tá aqui. Aí, eu preparei os anturiozinhos, olha, branco. Eu vou fazer, deixar ele maior. Então, eu vou cortar com a haste grande, olha. Vou cortar, ela é um pouco ruim pra cortar depois que a gente trabalha com a vela. Olha, vou pondo aqui. Depois que preparar o gesso, a gente precisa ir um pouquinho mais rápido, porque ele seca rapidíssimo, olha. Vou pôr aqui. Aqui eu fiz cinco. Esse aqui, vou pôr aqui. Ó. Esse aqui. E esse. Ele é o mesmo processo do outro. Só que esse aqui é menorzinho, ó. Vou pôr esse aqui mais pra cima. Esse gesso, eu comprei na casa de material de construção. Aquele gesso que eles usam pra forro, pra acabamento. Certo? Olha. Tá aqui o vazinho. Esse vazinho, é aquele que eu ensinei pra vocês. Aqui, eu fiz ele, é uma garrafa de dois litros. E dentro, eu peguei uma garrafa de um litro e meio, cortei, pra poder fazer ele furadinho. É com essa tinta. Eu usei aqui esse vinho, olha. Muito lindo. É acrílica fosca. Certo, gente? Então, é o que eu queria explicar pra vocês. Olha. Super simples. Tá aqui a flor de antulho. Eu vou colocar lá o molde. A folha. Olha. Folha que eu cortei. Assim, vocês preencham. Certo? Então, nós ficamos com esse aqui maior. E esse menorzinho. Certo, gente? Quem tiver dúvida, pode me escrever. Eu demoro um pouco pra responder, mas eu vou responder todo mundo. E quem puder compartilhar, eu agradeço. Vamos tirar essas garrafas da rua. E bora fazer artesanato, gente. Que fica muito bonitinho. Tá? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.